Olá! Trabalho e mais para você! Este é o canal para o pequeno empreendedor na área de alimentação. E o assunto de hoje, como você alugar um ponto comercial certeiro, seguindo duas regras básicas para você não errar na hora de alugar o seu ponto comercial para montar aí o seu negócio. Então eu te convido, acompanhe o vídeo! E para você que quer iniciar o seu negócio aí do zero, eu te convido a conhecer o meu curso de salgadeiria profissional. Está todo estruturado, eu te ensino a vender, tem todas as receitas passo a passo, tudo em vídeo e o curso é vitalício. Eu vou deixar o link aqui abaixo para você que queira conhecer melhor. E a primeira regra para você que quer alugar um ponto comercial para iniciar o seu negócio é saber se o seu negócio ele precisa de fluxo de pessoas passando ali na porta desse comércio. E eu vou passar alguns exemplos para vocês para saber onde é que encaixa o seu comércio, se ele precisa ou não de fluxo de pessoas ele passando na porta do seu comércio. Por exemplo, se você quer abrir um restaurante de prato feito ou um restaurante aí de buffet, se você vai abrir uma franquia aí, por exemplo, da Cacau Show ou uma franquia de açaí que você só serve ali os potinhos ou se você queira abrir também aí uma sorveteria ou também uma lanchonete, esses são tipos de comércio que vai precisar de um fluxo de pessoas grande passando na frente desse ponto comercial. Porque você precisa desse fluxo de pessoas passando ali para poder comprar o seu produto, que seja aí um lanche, um suco, que seja aí, por exemplo, seu prato feito no horário de almoço. Se é, por exemplo, a Cacau Show, ele sempre fica nos lugares mais centralizados. Se é açaí, é quando a pessoa está passando e também compra esse produto. Então você tem que analisar qual é o seu estilo de negócio para você ver se você vai precisar de um ponto com grande fluxo de pessoas passando ali na sua porta, tá bom? E um outro exemplo, se você vai trabalhar aí com marmitas, com lanches, com hamburgueria, pizzaria e o seu negócio é no delivery, você não vai precisar ter um ponto comercial com um grande fluxo de pessoas passando ali na sua porta. Ou você pode trabalhar na sua casa ou você pode alugar um ponto comercial só para produção, uma cozinha de produção. Porque a sua venda não depende do fluxo de pessoas passando na sua porta. Você vai fazer a venda aí por telefone ou até mesmo online através das plataformas que você escolher. Então é um ponto comercial que fica mais fácil para você alugar em qualquer lugar para fazer as suas entregas. E um outro exemplo, se você vai montar aí mercearia, supermercados menores em bairros, ou que você vai montar aí um ateliê de confeitaria ou uma padaria, esse tipo de comércio, gente, ele precisa de um ponto comercial que tenha aí o meio termo, tá? Ou seja, você tem que ter um fluxo de pessoas passando na porta desse comércio, mas também não precisa. Ou seja, os dois. Porque as pessoas tendem a deslocar da sua casa para ir até o supermercado, para ir até a padaria, para fazer uma encomenda de confeitaria. Então não necessariamente esse ponto comercial, ele tem que estar no local de grande fluxo. Ou seja, no centro aí da sua cidade. Que é diferente quando você monta uma lanchonete, como eu disse anteriormente. Quando você monta aí um ponto de sorveteria, de açaí, que você precisa dessas pessoas ali movimentando e comprando com você constantemente. Então esse tipo de comércio que eu estou falando, você pode alugar ali no bairro, onde tem um certo movimento, mas não tem muito grande fluxo também. Você pode sim escolher um ponto comercial assim de meio termo, com fluxo e também um pouco parado ali. E a segunda regra é você saber a estimativa de venda, analisando esse ponto comercial que você vai alugar aí. E eu vou ensinar para vocês como você saber a estimativa de venda por dia, analisando esse ponto comercial, antes mesmo de você alugar ele. E ele vai servir, pessoal, para você calcular aí, tanto para o comércio que precisa de grande fluxo na porta ali, do seu comércio que você vai alugar, como também para um comércio ali de meio termo, com fluxo e pouco fluxo na porta desse comércio. Ele não vai servir aí para o delivery, como eu já expliquei, o delivery você não vai precisar de fluxo na porta do seu comércio. Para você que vai montar um negócio que precisa de fluxo e precisa de meio termo de fluxo, como eu já citei em alguns comércios, é muito importante você saber fazer esse cálculo antes de você alugar esse ponto comercial. E esse cálculo, pessoal, eu aprendi quando estava no meu período de faculdade, que eu fazia planejamento de negócios, então eu aprendi a calcular bem certinho. Vou repassar aqui para vocês aplicar antes mesmo de alugar o seu comércio aí. Então você está de olho ali naquele ponto comercial, você já deu uma olhadinha. Então a primeira coisa que você tem que fazer antes de alugar é permanecer neste ponto comercial e ficar lá durante uma hora e analisar quantas pessoas passam na frente desse comércio. E aí você vai contar, gente. Tem que contar. E você faça essa contagem, gente, às vezes em horário ali de pico ou em horários ali normais, tá? Porque dependendo do comércio que você vai montar, por exemplo, um local aí de prato feito, você vai depender bastante do horário do almoço, né? Então vai ser o seu pico forte ali de movimento. Mas você conte no horário de meio termo, um horário que fica ali entre o horário de grande fluxo e um horário que esteja ali menos pessoas passando. Ficou só uma hora ali na frente desse ponto comercial, contou quantas pessoas passaram? Vamos dar um exemplo. Vamos supor que passou 30 pessoas na frente desse ponto comercial. E aí vamos supor que o seu comércio vai ficar aberto 9 horas para a venda. Então se passa 30 pessoas por hora, vezes 9 horas que você vai trabalhar, você vai ter uma quantidade de 270 pessoas por dia passando na porta do seu comércio. E um dado muito importante, dessas 270 pessoas, ou do número que você tenha contado aí antes de você alugar esse ponto comercial, você só vai atingir, gente, 10% da quantidade de pessoas que passam ali. Ou seja, 27 pessoas é a probabilidade da pessoa parar e entrar ali no seu comércio. Por que isso, pessoal? Porque esses clientes que estão passando ali, eles já são clientes de outros locais, de outros comerciantes. Então não é porque você abriu ali, você vai atingir todas as pessoas que passam ali na frente e vai entrar no seu comércio. Não é assim. Então a probabilidade de quando você abre é de 10% dessa quantidade de pessoas que passam ali entrar no seu comércio, tá certo? Essa margem pode subir? Pode. Mas pra iniciar é 10% que você tem que calcular. Ou seja, vai dar 27 pessoas. Então você fez esse cálculo ali de fluxo de pessoas passando. Agora vamos fazer o segundo cálculo, que é muito importante também. É o cálculo, pessoal, da quantidade de moradores que fica ao redor do seu ponto comercial. Vamos supor que você olhou lá esse ponto comercial antes de você alugar. Ele fica situado ali em um determinado bairro ou no centro. E aí você vai fazer uma contagem também na distância de 1km. Se o seu comércio está aqui, pessoal, você vai fazer uma contagem de 1km ao redor do seu ponto comercial que você deseja. Conta quantas casas ou apartamentos tem ali neste bairro ao seu redor de 1km. Vamos supor que você tenha contado 200 casas ou casas ou com apartamentos. Então você só vai atingir também 10% das pessoas que moram ali ao redor desse ponto comercial de 1km ao redor. Então vai dar 20 moradores. Agora nós vamos ter que fazer o cálculo juntando essas duas somas. Você vai pegar 27 unidades de pessoas que você contou ali de fluxo de pessoa passando nesse ponto comercial mais 20 moradores ali ao seu redor. Que vai dar no total aí de 47 pessoas uma probabilidade de venda para você nesse ponto comercial. Então essa probabilidade é de 47 pessoas por dia comprarem ali no seu comércio. Agora nós vamos fazer uma estimativa que você já pode prever até o seu faturamento. Isso é muito legal. Então se você tem 47 pessoas como probabilidade de compra nesse ponto comercial e vamos supor que o seu kit médio de preço de venda vamos supor que você venda marmita de 10, 15, 12 ou que você vai montar uma padaria e ali o kit médio de compra seja de 15 reais você estipulou que cada pessoa que entra vai ter esse gasto no seu comércio. Então 47 pessoas gastando 15 reais por dia você vai ter um faturamento de 705 reais por dia faturamento bruto, tá gente? Aí você vai ter que saber ali qual é a sua margem de lucro que normalmente se você souber precificar o seu produto a sua margem de lucro fica em torno de 20 a 30% de lucro real. Então ali você já tem uma base calculando deste ponto comercial que você pretende alugar antes mesmo de você alugar você consegue fazer várias previsões antes de você alugar aquele ponto comercial e saber se o aluguel daquele local fica viável ou não para você alugar, tá certo? E isso pessoal você pode fazer antes mesmo de alugar ali o seu ponto comercial fazer essa estimativa que eu ensinei para vocês que é muito legal esse cálculo aqui anote bem certinho você vai fazer com todos os locais ali de ponto que você quer alugar que te interessou. Então você vai lá faz esse exercício e você vai ver se fica viável ou não você alugar aquele ponto comercial ali. E se você gostou do vídeo curta compartilhe e comente aqui abaixo e vocês já sabem que os pequenos empreendedores juntos são mais fortes um forte abraço até a próxima!